Vamos acordar, para querer, vamos, filha, Maria, vamos acordar, vamos acordar, filha, olha o banho, olha o banho, Maria Fernanda, Maria Fernanda, olha a hora do banho, Maria, oh filha, vai amor, acorda essa menina, Maria, 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 oh Maria, vamos acordar, vamos, filha, filha, oh filha, deita aqui, eita, acordou, isso, abre o olho, vamos acordar, Maria, olha o café, olha o teu, olha o teu, olha o teu, filha, dois minutos, filha, oh Maria, Maria, o teu, Maria, filha, 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 e aí amor, vai acordar, Maria, filha, 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 filha Maria Como não, não